Bem pessoal, a gente vive no período que a gente fala do Brasil crescimento, nona economia do mundo, né? É um país que tem de tudo, né? Alimentação, petróleo, tudo isso, um país tido como rico, outras maiores potências, né? É o segundo país do mundo em número de rancenias e lepra, uma doença curável, simples com antibiótico, uma doença que é causada por uma bactéria, micobactéria ou lepra, tem essa nomenclatura de lepra mais antiga, a gente mudou a nomenclatura para rancenia, que é um peso social, de exclusão da pessoa, né? Pessoas eram excluídas, tinham locais antes de ter tratamento, hoje é uma doença curável relativamente, mas a gente vive no Brasil só perdendo para a Índia 20 mil casos, são muitos casos de lepra no Brasil. É uma doença que o diagnóstico é clínico, então o médico olha, tem uma mancha na pele, às vezes mais esbranquiçada, mais envermelhada, com alteração de sensibilidade, são alterações típicas, o médico bate o olho, dá o diagnóstico e começa a tratar. Infelizmente o tratamento, por característica da própria bactéria, é longo, então tem que ser meses tomando, não pode parar antes, né? É uma doença infecta, né? Por isso que a lepra teve um peso social muito grande, né? Então passa de uma pessoa para outra, em especial contatos próximos, né? Mas se a pessoa já está em tratamento em pouco tempo, ela já não vai estar contaminando mais ninguém, por isso que é uma doença que a gente conseguiu relativamente controlar. No Brasil tem um destaque muito grande ali na região centro-oeste, ainda com muitos casos de lepra, né? Na grande maioria das vezes são pessoas sem grande acesso à saúde pública, ao médico, porque o médico olhando, em especial dermatologista, poucas vezes, né? Ele não consegue diagnosticar e tratar, o paciente já melhora clinicamente essa alteração de pele, esbranquiçada, esvermelhada, com alteração de sensibilidade, né? Alguns casos eles pedem a baciloscopia, fazem uma biopsiazinha ali para confirmar que o tratamento vai ser durante meses conseguindo tratar, curar e melhorar na grande maioria das vezes, tá bom? Ou seja, é preocupante a gente viver num país tão rico, tão diverso, com tanto acesso à saúde, referência em vacina, em vários aspectos, mas que ainda convive com lepra, sendo o segundo lugar do mundo, o local que mais tem lepra, tá bom? Ranceniasi, que é o nome atual, né? Eu falo lepra porque é muito utilizado ainda, vocês perguntaram, até eu estou fazendo esse vídeo porque alguém deixou um comentário, Júlio, é verdade que o Brasil ainda tem muito caso de lepra, e aí, botando o nome técnico, os corretos seriam ranceniasi, mas, mesma doença, só que hoje tem cura, tratamento e teve um enxigma muito forte, né? Por isso é uma mudança de nome. Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, deixa aqui que eu tento fazer vídeo. Abraço!